Fala Seu Bacalhau, trazendo aqui mais um Mercado da Bola do Vasco, já se inscreve no canal e deixa o like nessa bodega. Vasco sonha com Valencia, Maia do Palestino que eliminou o Fla. O jogador foi responsável pelo gol que tirou o rubro negro da Sul-Americana. Segundo os principais jornais chilenos, um dos possíveis destinos de Leonardo Valencia, Maia do Palestino que marcou o gol que eliminou o Flamengo na Copa Sul-Americana de 2016, pode ser São Januário. Abre aspas para o dirigente do time chileno. A única oferta concreta que temos na mesa por Leonardo Valencia é de um clube brasileiro, do qual não posso revelar o nome. Estamos analisando e o jogador decidirá uma vez que regresse da excursão à China. Revelou um dos principais dirigentes do palestino ao jornal Aschile. De acordo com os jornais chilenos, o técnico Cristóvão Borges teria incluído o nome de Valencia na lista repassada à diretoria. Outro fator que pode viabilizar a vinda do jogador é a crise financeira pela qual atravessa o clube chileno. De acordo com o jornal El Grafico Chile, a falta de caixa pode facilitar uma debandada geral de atletas neste início de tempo curada. Muito valorizado após as boas atuações em 2016, Valencia pode ser a salvação financeira do palestino. Só resta saber quem vai oferecer mais e levar o jogador chileno para casa. Essas notícias são do site Bahia no ar. Todas as informações relacionadas ao Vitória podem ser falsa ou verdadeira. Site não confiável, mas esta notícia está circulando em site fanpage vascaínos. Vasco ofereceu jogadores para contar com Marcelo e Euler. Vitória rejeitou a proposta. Amiata no mercado após a reta final da Série A de 2016, os jogadores Euler Lateral e Marcelo Volantevão sendo sondados por alguns clubes. Em contato com o Bahia no ar, o diretor de futebol do Vitória, Simbali Vieira, confirmou que foi procurado, mas proposta que chegaram não agradaram. Abre aspas pro diretor do Vitória, recebi a proposta permuta com alguns jogadores do Vasco, mas os atletas oferecidos não me interessaram, confirmou Simbali Vieira. Marcelo e Euler são jogadores revelados nas divisões de base do Vitória. Os jogadores estão na lista dos atletas que serão aproveitados pelo treinador Argel na temporada 2017, que pretende contar com eles. Vasco estaria interessado em Felipe Bastos. De acordo em informações do jornalista Adriano Beretta da EF, o Vasco da Gama tem interesse em repatriar o volante Felipe Bastos. Jornalista escreveu em seu pviter que Vasco quer repatriar o volante. Na ponte foi muito bem e depois que retornou ao Vasco, foi mal aproveitado, disse o repórter em sua rede social. Felipe Bastos foi muito querido e figura carimbada nas escalações de Cristóvão Borges, com quem trabalhou em São Januário. Apesar da forte marcação e dos golos de falta, ele não tem boa reputação com a torcida vascaína. É isso aí seus vascaínos, se inscrevam e aí deixe o like e compartilha esse vídeo.